Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E bom, estamos aqui com o Up aos Altas Aventuras e vamos dar continuidade aqui a nossa série. Só que antes de começarmos, vou dizer uma coisa aqui pra vocês. Eu acabei perdendo a gravação do jogo, certo? Eu tive que começar a jogar tudo do zero. Ainda bem que a gente não estava numa fase mais distante, né? A gente só jogou o que? Três fases, certo? Agora estamos aqui na quarta, que é Armadilhas da Floresta. E é isso, galerinha. Não perdi só desse jogo, não. Perdi também dos Sem Floresta, certo? Perdi dos dois. No caso, quando eu falo que perdi a gravação, no caso estou me referindo ao load do jogo, certo? Quando a gente passa de uma fase, a gente salva o jogo. E foi isso aí que deu problema. Certo? Nos dois jogos. Bom, vamos lá, né? Bom, vamos lá. Bom, vamos lá, né? Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Oh, cachorros. Eu amo cachorros. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Eu não posso acreditar. Olha, o Kevin está ali, hein? Nossa, galerinha. A gente vai salvar o Kevin. Opa, tem cachorro aqui. Deixa eu ver como é que eu faço para bater nesse cachorro, né? Eu acho que é nosso primeiro inimigo, certo? Ou já apareceu outros? Não me lembro. Ah, sim, entendi. A gente tem que jogar o cachorro aqui, ó. Na armadilha, ó. Vamos empurrar. Bom, não me recordo se esse cachorro é nosso primeiro inimigo. Ou a gente já enfrentou outros inimigos, certo? Beleza. Isso aqui é o quê? Ah, sim. Aranhas. Tranquilo. Aqui é com o seu Fredericks. Ok. Será que ele vai conseguir? Ó, conseguiu, ó. Massa. Ó, tem um macaquinho ali, ó. Macacão tacando coco. Ó, o jogo... O jogo agora vai ficar mais interessante, hein? Kevin já apareceu. Daqui a pouco vai aparecer aquele cachorrinho que é... É amigo do... De Russell, né? E seu Fredericks. E... Eita, meu Deus. O macaco derrubou o seu Fredericks. E o jogo agora tá ficando mais interessante, hein? Beleza, vamos lá. Ok, deixa eu pegar a borboleta. E o tronco aqui tá cheio de aranhas. Beleza. Vamos lá, galerinha. Vamos lá. Ó, isso aí é uma planta carnívora, hein? Aqui eu tenho que fazer o quê? Ah, meu Deus. O que é que eu tenho que fazer aqui? Ah, sim. Tranquilo. Agora eu tenho que ajudar a Russell, né? Será que ele sobe aqui? É, ele não sobe, hein? Ele não sobe. Aqui eu tenho que fazer alguma coisa aqui, que por enquanto eu não faço a mínima ideia do que seja. Ó, tem um retrato. Deixa eu tentar pegar esse retrato, né? Pra ver se eu consigo. Aí, eu acho que ainda não. Deve ser... Eu acho que a gente tem que fazer outra coisa, não sei. Mas pulando ali não dá, né? Ok, vamos passar aqui pelo tronco novamente. Olha isso, galerinha. Olha lá embaixo. Meu Deus do céu. Aí. Tranquilo. Agora é a vez do Russell. Nossa, agora apareceu um mocego, hein? Quando eu fui ser o Fredericks, não tinha mocego, não. Mas agora apareceu, ó. É. Mas foi de boa, né? Não foi tão difícil, não. Certo. Deixa eu pegar a borboleta aqui. E pegar as aranhas, né? Eu gosto de pegar as aranhas com o seu Fredericks. Oxi. Por que não tá pegando mais? Ah, sim. Tô apertando aqui o botão, não tá indo. Nossa, galera. Nossa, nossa, nossa. Apareceu uns bichinhos aqui, né? É porco espinho isso aí? É o quê? Nossa, olha o tamanho desse cachorro. Vamos empurrar ele ali pra armadilha, ó. Tem a armadilha preparadinha pra ele. Aí. Ah, meu Deus. Macaco de novo. Aí. Vamos lá. Rápido, seu Fredericks. Corre. Fica aqui agora. Calma. Aí. Agora vamos, vamos, vamos. Aí. Deu certo. Essas aranhas eu vou deixar pra lá. E... Cai. É melhor pular, né? Ah, não. Que isso? Aí. Deu certo. Agora deu certo e a gente tá com zero vida, né? Vamos pegar a vidinha aqui, né? Aí. Beleza. E aqui agora é com o seu Fredericks, né? Eu creio que seja. Isso. Será que Russell consegue pular aqui? Ou eu tenho que botar o negócio aqui pra ajudar ele? Ah, não. Eu tenho que botar a bengala pra poder ajudar. Ó, apareceu mais bichinho aqui. Vixe. Nossa, galerinha. Aí, aí. Já foi. Correiro. Olha o sapinho. Vamos tentar pegar o sapinho. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ó. O sapinho tá com retrato, hein? Aí. Tranquilo. Certo. E ó, galerinha. Tem um cachorro ali, ó. O cachorro preparou uma armadilha pra gente. Só que ele que vai cair nessa armadilha, né? Espero que sim. Ai, meu Deus. E aqui agora? O que a gente faz? Ai, será que a gente tem que empurrar ele? Nossa, nossa. Vai, seu Fredericks. Rápido. Vixe. Eu acho que não é isso, não, hein? Esse cachorro tá muito brabo. Nossa, nossa, nossa. O que é que a gente tem que fazer aqui? Oia. O cachorro não tá perdoando, não, hein? Aí. Empurrei ele, empurrei. Aí. Isso aí. Agora a gente vai botar ele dentro da... Gaiola, né? Beleza. Oxi. Não vai dar certo, não. Deu certo? Deu nada? Olha, ele tá soltinho da Silva. Vai lá, seu Fredericks. Vai empurrar ele, empurrar ele. Só que quando o seu Fredericks vai empurrar, Russell vai lá e desce. Não era pra Russell descer, não. Nossa, eu nem sei se é aqui, viu? Olha, eu vou tentar... Vou tentar pular aqui pra ver se... Não, dá certo não. A gente tem que prender o cachorro primeiro, né? Será que dá pra empurrar ele? Nossa, coitado do cachorrinho, hein? Uma vadeza, cara. Olha isso. Nossa, não queria fazer isso com ele, não, viu? Era melhor ter prendido ele aqui na gaiola. Mas ele não quis entrar na gaiola. Beleza. Aqui agora... É com o seu Fredericks. Espera aí. Ah, não. Olha. Eu tô apertando bola aqui, mas não tá dando certo. Agora é pra gente pegar alguma coisinha aqui em cima, olha. Porque eu não faço a mínima ideia do que seja. Agora a gente tem que... Descer a alavanca. Descer a alavanca. Pra poder pular em cima. Aí. Beleza. Ó, por enquanto tá razoável, hein? E aqui agora? Assim, temos que passar aqui pela corda, hein? Nossa, cara. Coitadinho do cachorrinho, viu? Vamos lá. Cuidado, Russell. Ó, beleza, ó. Conseguimos aqui passar pela fase. Seu Fredericks... Seu Fredericks ajudou... Kevin, né? Ajudou a espantar... É... Os cachorros. E vamos continuar. Agora é... Uma armadilha do guri. Beleza, galerinha. Ó. Vamos aqui para... Próxima fase, né? Na verdade, já estamos aqui na... Opa. Pra gente derrota essa cobra aqui. Como é? Ah. Ó. É... Ixi. Derrotou não, hein? Ó. Algumas coisas aqui... Uma boa parte das coisas, na verdade... É... Tá sendo com o Russell, né? Que o Russell no início do jogo... Tava... Tava um pouco inútil. Mas agora ele tá... Ele tá sendo bem útil aqui nas fases. Opa. Caí. Não vai dar para isso ter acontecido. Ô. Meu Deus. Caí de novo. Nossa. Passa por essas... Por esses negócios aqui. É difícil, viu? Aí. Certo. Tranquilo. Ah. Deixa eu pegar o retrato aqui. Né? Certo. Agora vamos seguir adiante. Ai meu Deus. Oxi. O que foi que aconteceu? Certo. Por que seu Frederic's não subiu? Negócio estranho. Nossa. Vamos lá. Beleza. Beleza. Oxi. Negócio estranho. Ó galerinha. Aqui deve ter mocego, hein? Ou não, né? É. Não tem não. Jurava que tinha mocego. Olha galerinha. A plataforma cai, ó. Olha que armadilha. Ó. Tem um tucano ali, né? Com retrato. Antes era para pegar o sapo. Agora a gente tem que pegar o tucano. Lembra disso, Ellie? Aqui agora é com o Russell, né? Vai espantar os bichinhos. Tranquilo. Vamos lá. Ai meu Deus. E aqui agora? Ah, sim. Eu pensei que tinha que pular ali. Beleza. Vamos empurrar a caixa aqui, né? Seu Fredericks não tem tanta força assim para poder empurrar a caixa. Ó, tem um retrato. Deixa eu pegar esse retrato aqui, né? Beleza. Ih, ó. Tem umas frutinhas aqui, ó. Mas eu acho que a gente está com a vida cheia, né? Ah, não. A gente não está não. Pensei que estava. Nossa, galera. Cheio de bicho, ó. Beleza. Ó, bem tranquilo, hein? E é bom que esse poderzinho do Russell, né? Esse laser dele. É... É a longa distância. A gente não precisa chegar perto do inimigo para poder usar. Já o do seu Fredericks, a gente tem que chegar um pouco perto, né? Certo. Vamos pular aqui. Nossa, a plataforma caiu. Vixe. Calma. Calma. Será que dá para pular? Não. Quase ia pulando, hein? Aí, agora eu vou. Vai, vai, vai. Aí. Nossa, o seu Fredericks não vai vir. Oxi. Como assim, cara? Agora é Russell que não quer vir, ó. Ah, não. Aí fica difícil, né? Ah, meu Deus. Oxi. Ai, ai, meu. Aí. Agora, deixa eu pular aqui com o Russell, né? Vamos esperar um pouquinho. E agora a gente pula. Beleza, conseguimos. Tem um retrato ali em cima, mas acho que eu não vou pegar, não. Na verdade, eu vou, vai. Eu vou. Eu percebi que o seu Fredericks ficou um pouco triste. Beleza. Beleza. Ok. E aqui agora? O que a gente faz? É aqui embaixo? Não, não é embaixo. Nossa. Agora eu tô perdido, viu? Será que a gente tem que subir aqui em cima? Ah, sim. Entendi. A gente tem que subir aqui em cima, ó. Aí. Ó, vamos ajudar o Russell, né? Será que ele vai conseguir subir aqui em cima? Vixe, não consegue, não. A gente vai precisar empurrar a caixa ali. Ah, fica aí. A gente vai precisar empurrar a caixa ali pra ele poder subir. E aqui tem um moncego. E aí agora, hein? O que a gente faz? Ó isso. Como é que eu vou derrotar esses moncegos? Ah, tá. É com o Russell. Entendi. Agora, seu Fredericks tá sem força, ó. Ó. A gente precisa de vida. Não desce, não, cara. Fica aí em cima. Não inventa de descer, não. Só vou pegar a vidinha aqui, né? Aí. Tranquilo. Agora vamos... Pular. Oxi. Ah, meu Deus. Vixe. Ah, não. Mas deu certo. Deu certo. Ainda bem, viu? Deixa eu pegar mais uma vidinha aqui, né? Assim. Aqui a gente tem que colocar... A gente tem que ajudar a Russell aqui com a bengala, né? Colocar a bengala aqui pra ele poder subir. Vamos recuperar a nossa vidinha, né? Que a gente perdeu bastante vida. Eu não sei se isso é vida ou é energia, hein? Melhor deixar seu Fredericks ir na frente, viu? Aí. Tranquilo. Vamos lá. Tem um retrato ali, né? Opa. E vamos atrás da Kevin. Nossa, 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 nossa. Olha que maravilha. Oxi. E agora? Vem, seu Fredericks. Nossa. Será que dá pra ir ou vai vir outra? Não, dá pra ir. Vamos derrotar a Cobra. E tranquilo, né? Por enquanto... Nada muito difícil. Aí, vai vir outra. Nossa, nossa, nossa. Por muito pouco. Cara, posso dizer que seja impressão minha, mas eu acho que seu Fredericks anda muito devagar. Eu acho também que é... É... Por conta da idade dele, né? Por conta da idade dele, ele também... Eu acho que ele tem um probleminha na perna. Né? Que ele precisa da bengala pra poder... É... É... Andar. Então... Eu acho que... Talvez seja isso, né? Olha, galerinha. Tem um cachorro aqui, né? A gente tem que empurrar ele. Pra cair ali na armadilha. Aqui tem que ser com o seu Fredericks. Aí... Venha, venha. Nossa. Aí... Agora vamos derrotar o cachorro. Aí... Nossa. Vai, vai. Tá perto. Deixa eu chegar mais próximo dele aqui, né? Mais perto. Aí, já fui. Nossa. Aqui agora é formiga, ó. E essas formigas não dá pra pegar, não. Nossa. Que estranho. Dá pra pegar aranha, mas não dá pra pegar formiga, hein? Nossa. Sendo que... É... Aranha é muito pior do que formiga, né? Tá. É... Deixa eu pular aqui. É... Não deu muito certo, não, hein? E eu acho que o seu Fredericks... Eita, meu Deus. Será que o seu Fredericks consegue... Espantar elas? Nossa. Que difícil. E agora? E agora? Ah, sim. Entendi. Elas gostam de frutas. Então, a gente tem que pegar... Uma frutinha aqui, ó. Pra... Pra gente poder levar pra elas. Entendi. Nossa. Que beleza, hein? O que foi que eu fiz? Ó, então o Russell tem que ficar aqui. E eu vou com o seu Fredericks. Ô, cara. Não desce, não. Não desce, não. Aí. Beleza. Aí, vamos lá. Deu certo. Não desce, garoto. Eu tenho algo para você. Ei, ele gosta de chocolate. Eu estava certo. Beleza, galerinha. Conseguimos encontrar a Kevin. E é isso. Vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like aí. Se inscreva no canal se não for inscrito. E até a próxima. Fui. E aí, vamos lá. Obrigado.